o foco da beleza ontem o mundo quase parou o apagão digital aí instagram facebook e whatsapp fora do ar para alguns alguns algumas horas né isso deu prejuízo para muita gente inclusive para a própria empresa né as ações aí caíram né da whatsapp instagram facebook só que tem gente depende dessas ferramentas para ganhar dinheiro gente que trabalha em casa freelancer ou até quem tem empresa própria também vende produtos pelas pela rede social né então esse apagão digital foi meio que um prejuízo para muita gente então a dica de ouro tá é tenha um app secundário que qual o aplicativo que funciona e tá aí deu uma bugada também ontem mas funciona bem é o telegram tá deixa o telegram no seu celular por precaução tá ali guardadinho no caso você usar quer usar usa mas não desistala o telegram porque se acontece um bode se você já tem o telegram no seu celular é uma ferramenta né tem o twitter também mas o twitter eu praticamente não uso mais eu não senti muita funcionalidade para mim não serviu o twitter entendeu então eu uso facebook eu uso whatsapp eu uso o instagram instagram e facebook é o que eu uso mais né trabalho aí com divulgação discursão né então eu uso muito agora tem que ter um aplicativo secundário eu acredito que é bom ter uma segunda rede social que funcione né eu não tô falando de tiktok nem kawaii não é uma rede social assim que que funcione mesmo né tem um liquidinho mas eu praticamente não usei não sei né mas o telegram eu acredito que vai vai dar uma uma crescida agora contra isso que aconteceu com whatsapp porque o telegram é praticamente a mesma coisa que o whatsapp eu acredito que um pouco melhor por conta de você não precisar dar seu número para pessoa né só o login né então baixem o telegram tá não tô ganhando nada com isso tá mas é uma dica né dica de ouro baixem o telegram seu celular e é isso galera gostou do vídeo deixa um like se vocês não gostaram não posso fazer nada vai sempre vai ter mais vídeos aí não deixe de postar vídeo no canal posta os vídeos de terceiros assim para dar aquela continuidade nas postagens para o youtube entender que seu canal está ativo tá mas sempre vou estar postando então o comentário e o like ajuda bastante principalmente o comentário comentário ajuda muito então comentem qualquer coisa aí tá beleza então até a próxima fique com deus e até mais